Olá pessoal, eu sou o pessoal Priscila, no vídeo de hoje estou aqui de volta no GTA V para a gente dar uma olhada em mais um mod, mod esse aqui que vai adicionar o Flash, cara, no GTA V eu já trouxe para vocês aqui esse script, skins e tudo mais aqui, modelos, né, do Flash para o GTA V mas essa daqui é uma nova versão que já tem disponível, bem mais completa, com bem mais poderes é a melhor que a gente tem atualmente, tá? Eu falo assim, dos poderes, né, skin tem muita, cara, essa aqui é uma das que tem, tem a clássica, né, a vermelha essa aqui é a black, que eu estou usando, mas tem várias outras, eu vou deixar aqui na descrição um pacote que vem essa também, e que tem a vermelha, tem a clássica, enfim, tem vários modelos para você escolher e o script está melhorado, cara, tem muito mais coisa, como eu falei agora para vocês e é dos Lunib, né, vocês estão ligados, né, para quem manja aí dos mods deve conhecê-lo e vamos então dar uma olhada nesse mod aqui, cara, que está muito elegante, né, corridinha básica aqui do Flash e a gente tem agora vários outros poderes para brincar aqui, cara, vamos descer aqui, ó, para a rodovia porque aqui a gente vai poder brincar melhor com os carros, né, não, ó, eu vou selecionar aqui no Q vários poderes, tá vendo, a gente tem aqui disponível, vamos, o clássico, o tornado, né, não vamos selecionar o tornado e só vai, mano, opa aí, olha isso olha que da hora, véi olha isso, mano, que elegância trágico, né, não muito triste, cara, vamos, aqui, ó olha isso olha que doideira, véi já tinha na outra versão, né, isso aqui é o clássico do Flash, mano, um tornado muito doido ô, louco, hein, bicho e tem outros poderes como eu mostrei ali para vocês esse aqui é o que eu mais gosto, mano acho tão da hora não é não? olha isso que massa a gente pode aproximar e também afastar um pouco a câmera, ó opa, ô, filha da mãe que que é isso, mano? vamos correr um pouquinho aqui a gente pode entrar no veículo mais próximo, o veículo que está selecionado tá, então posso entrar no veículo que eu quiser, ó nesse daqui eu vou tomar aí, então, a direção do cara Laika Ninja não é não? vamos descer aqui e vamos selecionar outro ô, mano apertei errado apertei ele que ativo o tornado aqui era aqui para a gente selecionar outro poder, cara vamos selecionar aqui outro, ó a gente tem o tornado vamos deixa eu ver, cara aqui é tipo o raio que ele solta, né o ataque de raio ó cadê a polícia, mano? deixa eu chamar a polícia calma aí chegou a polícia, bicho e aí, otários? muito louco olha isso, cara se liga no efeito na parte sonora e tudo mais do ataque é muito perfeito, mano tu pode selecionar aqui, ó no segundo botão do mouse e dar essa câmera lenta para tu ter mais tempo de reação né, contra o inimigo deixa eu afastar um pouco a câmera cadê, cara? o helicóptero será que tem como a gente ir? ó, tem câmera lenta, tá vendo? vai, cara vai direitinho é só tu mirar no alvo e jogar, mano nos raios, tudo cadê, ô, mano? para de atacar aí, ó eu vou mirar no cara, ó aí vai direitinho nele, tá vendo? no inimigo muito da hora, cara é muito show eu adoro mod de super-herói de anti-herói de vilão eu adoro, cara eu sou eu acho o máximo, assim é os mods que eu mais curto em GTA é esse tipo de mod, assim que eu mais jogo, assim por mais tempo não é esse tipo de mod que eu acho muito da hora, cara tanto é que eu já trouxe para vocês todos que tem disponível aí, sabe? de super-herói de vilão de tudo que tem disponível até o momento para o GTA V eu já trouxe para vocês, mano e é forte, né? o o efeito, ó de tá vendo? de ataque é muito da hora, cara é muito bem feito ai, meu Deus do céu quase que eu pegava fogo, bicho vamos selecionar outro aqui e a gente tem um raio vamos opa tornado com ataque vamos ver esse aqui eita olha isso, mano olha, eu posso ir, ó segurando o E que ele vai continuar, ó que doido, mano deixa eu ver aqui vamos ver de perto ele empurra mesmo o objeto e destrói, né? deixa eu ver se tem avião aqui perto tem um aqui vamos ver se a gente consegue pegá-lo será que dá? acho que não tá indo mas aqui abaixo, né? é, não dá, não não é muito recomendado olha isso, mano olha que da hora, véi muito louco, mano enquanto eu ficar segurando o E aqui ele vai ficar dando aí o ataque ninja dele, véi para, mano é, trágico muito triste vamos vazar daqui vamos lá pro forte zancudo porque lá, né? militar e treta e que não falta mano, ele corre muito rápido não me diga, Priscila não me diga eu jamais ia descobrir isso olha isso, mano é muito forte, véi é muito forte tá chegando aqui que triste ô, mano o jogo travou, bicho não conseguiu, né? porque foi muita informação não conseguiu, cara fritou o carro, mano e que isso? ô dançou e é, mano vamos selecionar outro aqui vou mudar vamos colocar esse aqui vamos ver, mano ah, é o tornado selecionei o certo? eu acho que sim ah, sim, sim é isso mesmo olha isso, véi vamos aqui olha isso, mano eu posso aqui no S e o Y ou o W aproximar e afastar um pouco a câmera que doideira, mano tem um helicóptero ali vamos selecionar outro olha isso, véi nossa, mano eu enterrei o carro lá no chão o que é isso? mano do céu, véi nossa, mano você anda bem na cara deixa eu ver com o NPC o que acontece eita, eita coitado, mano o NPC vem cá, véi o que é isso? o cara ficou enterrado, mano o que é isso, véi? que da hora, mano que da hora que bem feito, né? o efeito, ó tudo muito bem feito, mano vamos acabar com esse carro aqui eu quero ver um helicóptero o que aconteceria com o helicóptero? agora eu tem que vamos ver o que é isso? vamos ver se vai dar certo com o helicóptero o que vai acontecer? é, o helicóptero já era, né? eu acho que ele já era nossa, mano olha aquilo, véi como ele tá no ar ele não vai pra baixo da terra, né? acho que deu pra vocês entenderem, né? que doido, mano dá pra gente apertar R também enquanto a gente tá ah, pra adiantar o processo, tá? só no R, mano que doideira, véi vamos se afastar mais um pouco aqui olha isso, mano olha o efeito na roupa dele, ó olha que da hora cara, que bem feito, cara vamos ver então mais um aqui é outro ataque, né? claramente ah, a gente tá invisível, véi agora que eu entendi, ó a gente não sofre dano das balas tá vendo, ó? ela já tá passando direto por mim, ó porque como ele tá, assim em movimento tão rápido que nem a bala pega nele, bicho se liga eu vou ficar aqui na frente do policial, ó a bala dele é meio que a gente tá invisível tá vendo? olha que louco, mano olha isso, véi eu posso atacar os caras os caras nem vão conseguir me acertar muito louco, mano eu posso vir aqui, ó mirar no cara que ele já vai dar um soco no R muito louco vamos selecionar outro poder aqui super ataque deu uma bexiga eita saiu, otário que doideira, mano olha isso, véi aqui é o poder a habilidade clássica que doido, mano ou, 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 ou que que é isso, Priscila? ai, véi muito massa, mano vamos ver outra aqui é, tá mano, deixa eu deselecionar esse aqui porque tá na beta ainda esse poder, tá? aí eu desabilitei, ó agora vamos voltar pra esse daqui aqui é o cadê, mano? é, o Mega ou é isso? eita, mano deixa eu selecionar aqui, galera acho que essa bexiga ativou de novo será? cadê? ah, desabilitei já já é e aí, otário muito massa, mano deixa eu selecionar aqui, ó o ataque olha isso, véi que doideira, mano vamos selecionar outro então vamos ver como é que é esse aqui e aí, véi nossa, véi vocês viram? o ataque no coração, ó vamos ver de novo que deu uma travada no jogo olha isso que da hora, mano que doideira, bicho olha isso, véi ah, tem que ser no NPC, tá? carro não habilita, não não me diga, né? porque carro não tem coração, Priscila pelo que eu sei que da hora, véi e aqui, então o ataque normal e tal, né? e, enfim, galera, é isso espero aí, então, que vocês tenham gostado do vídeo o mod vai estar na descrição tá? é um mod pra tudo ter acesso tem que dar um help lá no Patreon do Gilunib vou deixar o link aqui na descrição caso alguém se interessa se interessa se inter... não? eu não sei falar, véi enfim, vocês entenderam tá o link na descrição a skin também eu vou deixar tudo aí na descrição caso alguém queira jogar também e conhecer o trabalho do povo tudo tá tudo aí na descrição se gostou do vídeo puder deixar aquela avaliação me ajuda pra caramba e se é novo por aqui se inscreve que sempre eu trago mods de GTA V e tudo aí de GTA aqui no canal todos os dias praticamente tem vídeo novo e a gente se encontra então na próxima tchau até o próximo vídeo, cara